Vamos lá para o seu tênis para você dar uma voltinha de bike Vou com patins e você vai com a bicicleta Vamos lá, vou colocar onde que vai montar também Vem Olha o Kawan cortando o metro É isso aí Kawan Vai, deixa eu dar um impulso em você Vai Kawan, vou te puxar em seguro Vai, é agora Vai Kawan Vem Davi É isso aí Kawan, 50 por hora Vai É isso aí meu Vem Davi, vem Davi Vem Davi Aê Lucas Ô Davi Vamos lá pegar o Kawan Vira aí com calma Cuidado para você não cair Vai, vira Vira Vira, isso vai Vamos descer lá de cima lá com calma Vamos Cuidado, calma, calma, calma Relaxa, relaxa É normal, relaxa Calma Calma, vem cá Relaxa Por isso que eu falei para você, tem que virar com calma Vem cá, você vai ver Vem Fui nada, tá bom? Acontece, isso é normal Vem Não chora não, vem Não chora não Só rala um pouquinho Vem É normal É que ele está aprendendo agora Não gale A rodinha atrapalha É Essas rodinhas atrapalham na hora de virar Só que a dia você vai aprender a andar Ela não vai precisar dessas rodinhas Tá bom? Vamos, vamos lá É normal, vem Sobe Oi Tá vendo? Só pegando o jeito Vamos lá É assim mesmo Mas eu tudo, né? Vai lá É, vai Na hora de virar, toma cuidado, hein? Vamos embora Vai É isso aí da minuta Ó Ó Ó Tá Prêmio De novo, você Olá! 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 Skater! Olha o skate! Pega lá o skate! Certo! Vai calar! Porta verde! Vai! Vai! Espera! Vai, Davi! Pode descer, vai! Cuidado, tá bom? Não fique tendo na frente das meninas! Vai, porta verde! Tem um pouco de tudo ao mesmo tempo, hein? Vamos acompanhar um vergonha do rapaz aqui agora... Olha lá, Davi! Vamos ver esse mergulho desse rapaz aí! Olha lá! Agora, hein! É isso aí, meu! É isso aí, galera! É isso aí, meu! Vai! Olá! 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 E aí, ó Ok, aí Tom, vamos, salve aí Tom, salve aí Calma, calma, calma Vai Boa Alô Vai salar, pai Calma, deixa eu dar um mudão Vai salar, vai, vai salar, vai Vai, Calma, agora já vem Vai, Calma, vem É E aí, ó Corso de la veia Allô, on sort Calma, calma Calma aí Alors, on danse Don't, don't, don't down Obrigado.